O impasse já não é de agora. A obra da creche modelo, localizada na zona sul do balneário, está em atraso há meses. A construção iniciou em 2010 e a unidade infantil já deveria ter sido entregue. Com o descumprimento do contrato, a empresa contratada foi multada em 20% do orçado da obra. E agora, a administração municipal conseguiu abrir um novo processo licitatório. A empresa que vinha prestando serviço não cumpriu o prazo de entrega da obra, que era 30 de dezembro do ano passado. E após esse período, a gente começou a fazer os procedimentos técnicos. Notificação, notificação extrajudicial, notificação judicial, aviso de cancelamento. E assim foi feito o procedimento. Até a multa, como prezava no contrato, a multa pela não entrega no prazo. E o cancelamento do contrato da obra. Enviamos tudo isso para o FNDE em Brasília. E já fomos autorizados a fazer uma nova licitação. Já lançamos essa nova licitação, que vai abrir a tomada de preço especial no dia 14, agora de novembro, às 15 horas, com valor máximo para término da obra de R$ 535 mil. Com a abertura da nova licitação, a intenção é de que a unidade seja entregue para a comunidade no próximo ano letivo. E além da creche modelo da Zona Sul, uma outra que já está sendo concluída no município, também deve ser entregue para a comunidade. Temos uma outra creche que já está bem adiantada, já está até em fase de acabamento, que fica na comunidade da Praia da Meta, que também deverá ficar pronta agora, a final de novembro, dezembro, também vamos dar início ao ano que vem. Então deverá acomodar um número maior, e nós devemos estar criando para o próximo ano em torno de 200 vagas a mais. Então, pretendemos atender a demanda, no ano que vem essa demanda, que é muito grande, só que vamos estar conversando aí com o Ministério Público, para ver a possibilidade de fazer um recadastro dessas mães e dessas crianças na creche, para poder realmente atender a demanda de quem realmente precisa. Obrigado. 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 Obrigado.